Eu tenho um cabrito, catibiribito, samaricotito de piripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Samaricotorco de pirife, porco, que faz catibirifão, samaricotó de pirife, foim. Eu tenho uma galinha, catibirifinha, samaricotinha de pirife, que faz catibirifão, samaricotó de pirife, foim. E eu tenho um cavalo, catibiribalo, samaricotalo de pirife, falo, que faz catibirifão, samaricotiche de pirife, foim. No reino da picharada, não existe ódio nem rancor, a vida é uma palhaçada, enquanto o homem mata ele morre de amor. No reino da picharada, não existe ódio nem rancor, a vida é uma palhaçada, enquanto o homem mata ele morre de amor. Eu tenho uma vaca, catibiribaca, samaricotaca de pirife, vaca, que faz catibirifão, samaricotu de pirife, foim. E eu tenho um pato, catibiribato, samaricotato de pirife, pato, que faz catibirifão, samaricotato de pirife, foim. Eu tenho um peixe, catibiribato, samaricotato de pirife, peixe, que faz catibirifão, samaricotu de pirife, foim. E eu tenho um cachorro, catibiribato, samaricotu de pirife, e faz catibirifão, samaricotau de pirife, foim. No reino da picharada, não existe ódio nem rancor, a vida é uma palhaçada, enquanto o homem mata ele morre de amor. No reino da picharada, não existe ódio nem rancor, a vida é uma palhaçada, enquanto o homem mata ele morre de amor. No reino da picharada, não existe ódio nem rancor, a vida é uma palhaçada, enquanto o homem mata ele morre de amor. No reino da picharada, não existe ódio nem rancor, a vida é uma palhaçada, enquanto o homem mata ele morre de amor. No reino da picharada, não existe ódio nem rancor, a vida é uma palhaçada, enquanto o homem mata ele morre de amor.